Ok, galera. O tema de hoje é relacionamento, né? Nossa senhora, relacionamento é uma coisa sem fim. Quer conversar sobre alguma coisa que não tem fim? É tipo relacionamento. Começa a falar sobre isso com uma pessoa que você não conhece e você vai ver que tem tanta coisa em comum. Acho que é a melhor forma de você se conectar com alguém. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que eu... Já conversei com várias pessoas e quando eu falo isso, as pessoas se impactam um pouco. Tipo, não é nada grave, né? Tipo, não se assuste, mas eu estou de acordo com que minha namorada saia com outras pessoas. Quando eu falo sair com outras pessoas, não pense que é sair tendo relação com outras pessoas, não sei o quê. Mas que eu não prenda essa pessoa só porque está namorando comigo. Por cumprir um papel social, né? De dizer, está namorando comigo, então só vai sair comigo, só tem olhos para mim e ninguém mais. Venhamos e convenhamos. Quantas vezes você já terminou relações e para você, naquele momento, aquela pessoa era a pessoa ideal. Você terminou a relação, começou com outra pessoa e você, nossa, que relação horrível que eu tinha, mas eu não sabia, né? Tipo, isso era tão bom, o melhor da vida, até eu encontrar isso. E isso aqui é tipo, tchau, nunca mais na vida, né? Eu falo assim muitas vezes para as mulheres que têm relações com gente controladora, que é horrível. Galera, relaxe, deixa as minas saírem, a mulher também, deixa os caras saírem, falar com as pessoas, ir para uma festa, conhecer gente. Sim, mas eu deixo meu namorado sair para ir para a festa, mas eu vou com ele. Não é a mesma coisa, né? E eu não estou falando... A galera deve estar pensando, né? Não, mas como assim? Você quer ter uma vida com alguém, mas quer vida de solteiro. Ou seja, uma vida de noivado, de casado, mas uma vida de solteiro. E não é isso. Por quê? Seja o que você pensa, o que é vida de solteiro, né? Tipo, o que é vida de solteiro para você? É vida com um montão de mulheres, de saírem, que não sei o quê e tal? Se for, não é esse ponto. O ponto é que você muda a sua vida, você conhece pessoas quando você se abre, quando você vai para eventos, você encontra pessoas, conhece amigos de amigas, amigas de amigos. E tudo isso faz parte de quem você é. E quando você está em uma relação que prende muito, que te deixa na coleira ali, você se limita muito nas pessoas que você conhece, as conversas que você tem com essas pessoas. E claro, se você está sempre com o seu namorado ou namorada ali em cima de você, vendo o que você está fazendo, você se sente restringido para fazer coisas que você faria se essa pessoa não estivesse vigiando. Qual é o meu ponto? Que você deixe as pessoas livres para fazer o que elas querem. Se eu tenho uma namorada que ela quer sair com as amigas dela, vai lá sair com as tuas amigas. Não vou estar ligando para o cara do bar lá perguntando, ei, está com as amigas dela mesmo aí? Tem algum homem aí conversando com ela? Quem é o cara que está conversando com ela aí? E quando ela chega em casa, ou quando eu volto a encontrar com ela, eu não vou estar perguntando todos os detalhes do mundo, como para validar se realmente era verdade a história que ela contou, que foi para o batal, ficou até tal hora, que não sei o quê. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas têm uma relação que não estão satisfeitas, ou elas pensam que é o melhor que elas podem conseguir. E no momento que essa pessoa está numa relação, o casal, a outra pessoa, vai lá e prende para que essa pessoa não continue conhecendo outras pessoas. Então você limita essa pessoa e depois você bate no peito para falar, ela está comigo, ela quer estar comigo, olha o tempo que a gente está junto. Eu falo, mano, ela está contigo porque ela não conhece ninguém. Ela está contigo porque ela nunca sai. Ou ela está contigo porque sempre que sai, ela sai contigo e tu está aí do lado olhando. Se ela soubesse o que está disponível fora, as pessoas que tratariam ela muito melhor do que tu trata ela, pode ter certeza que ela não estaria contigo. Então isso é algo que mexe com a segurança das pessoas. Você tem que se garantir muito, você tem que ter muita segurança. Falar assim para a namorada, pode sair com tua amiga, vai lá para a festa que você quiser. Mas aí tem um detalhe. Mas Felipe, você vai deixar a menina sair para as festas, os caras chegam em cima e tal. Aí já é assunto dela, se ela vai se deixar levar, vai sair com os caras, vai para a cama com os caras, depois volta comigo e eu falo, não, mas peraí, também não é assim não. A gente não combinou isso. Se você se meter com alguém, se você na sua cabeça, ah, eu vou me meter com uma pessoa, você avisa, aí a gente termina, não tem problema. Mas tipo, se você chegar na conclusão, caramba, eu estava em uma relação horrível e eu vou começar com essa pessoa, eu vou acabar agora, vai lá, se mete com o cara. E depois não volta a ter nada comigo. E por que eu falo isso? Porque o que a gente combinou é que a gente já está junto. Tipo, aqui eu e você, monogamia. Tem gente que gosta da poligamia também, mas eu acho que monogamia para mim funciona. Mas monogamia no termo, no sentido de que essa pessoa é fiel a mim, ela está comigo, mas que ela possa conhecer outras pessoas. Eu não vou estar prendendo essa pessoa. Vai lá, conhece, conversa, vê o que está disponível aí no mercado, vê se tem alguma coisa que te interessa. Porque eu te falo uma coisa, é um risco. A concorrência é um risco. Mas é um risco benéfico, porque você sempre vai estar o quê? Atento. Você sempre vai estar ali atento para melhorar, para oferecer o melhor que você puder. O que acontece muitas vezes quando as pessoas têm uma relação há longo tempo? Já está seis meses já, já passou daquele modo de conquista. Ela não sai mais com ninguém, eu estou sempre aqui controlando, estou aqui em casa, não deixo ela sair com as amigas. Ou quando sai com as amigas, eu estou lá do lado também, marcando presença ali. Qualquer pessoa que conhece essa menina sabe que eu sou o namorado dela. Já é tipo aquela... é minha propriedade, entendeu? Eu não gosto dessas coisas. Eu prefiro que as pessoas estejam livres para fazer o que querem. E se essas pessoas não fazem, é porque elas decidiram não fazer. Não é porque elas não podem fazer. Não é porque elas não têm a chance de fazer aquilo. Você tem a chance de conhecer gente, de se apaixonar por outra pessoa. Você está conhecendo o que tem aí no mercado. Você está conhecendo todo mundo aí fora. E se você quer estar comigo, aí é outra coisa. Porque você já viu o que está disponível, você já escutou as conversas das suas amigas, o que os namorados fazem, tudo, e você ainda decide estar comigo. Então isso termina sendo, para muitas pessoas, um risco, que não estão dispostas a correr. Eu, particularmente, corro risco. Eu falo, vai lá, faz o que tu quiser, conhece as pessoas. E não fico com raiva também. Tipo, pode ir, pode ir. Tipo, vai, eu deixo você ir. Tipo, eu não me importo que você vai, mas já está na cara que eu vou ficar com raiva. E simplesmente relaxava. Ninguém é propriedade de ninguém. Literalmente, porque a galera começa uma relação. E tipo, parece que naquele momento existe uma transação de contrato ali que aquela pessoa é minha. Agora, você é minha. Então você não pode estar mais com ninguém. Então você não pode nem sequer pensar na possibilidade de estar com alguém. Você pode até mesmo ter relação sexual com o seu parceiro ou parceira. e essa pessoa está pensando em outra pessoa. Então, tipo, essa traição. Tipo, caramba, eu estou aqui contigo, mas eu estou pensando na minha ex-namorada. Se eu estou pensando na minha ex-namorada, tem algum problema, alguma coisa está faltando. Eu, particularmente, prefiro deixar livre mesmo correndo risco. Porque é um risco que você corre de que essa pessoa saia e conheça alguém muito melhor. Mas também é uma possibilidade de você sempre estar atento a melhorar. Quando as pessoas se acostumam numa relação, quando você, caramba, já não precisa estar fazendo tantas coisas bonitas aqui para conquistar essa pessoa, porque essa pessoa está comigo e, tipo, não tem oportunidade, tem, mas, tipo, não conhece outras pessoas pela situação que está. Tipo, eu já tenho um namorado. Então, por que eu vou sair com outras pessoas? Não é sair no plano de vamos ter alguma coisa juntos, mas, tipo, conhecer gente, conhecer pessoas é muito importante. Você aprende muito com outras pessoas. Por quê? Quando você conhecer, no meu caso, eu estou com minha namorada e eu deixo minha namorada sair, tal, não sei o quê. Ela chega em casa, conversa comigo, conheci um cara lá que ele fazia tal coisa, o cara super inteligente, não sei o quê e tal. E eu... Ah, bacana, né? Tipo, a menina admira tanto esse cara, né? Tem a confiança suficiente para admirar outra pessoa sem sentir que está me ofendendo. Tipo, como assim você está admirando que esse cara é isso, bonito, que é inteligente, que não sei o quê? E você namorando comigo, falando essas coisas? Você sabe, muitas vezes você não pode falar essas coisas, né? Imagina, você chegar em casa lá, falar com a namorada, tipo, ah, eu conheci uma menina bonita, tal, ela falou tal coisa, menina super dedicada, trabalha pra caramba, fazendo não sei o quê e tal. E você começa a fazer todo aquele filme daquela pessoa, aí você escuta, nossa, faz tanto tempo que você falou alguma coisa assim de mim, e você... E eu sei como, caramba, será mesmo que faz tanto tempo que eu falei sobre isso? Porque pode acontecer dessa pessoa já não estar fazendo nada que você admira, de você, tipo, uau, caramba, que coisa tão bacana você está fazendo, porque deixou de inovar, tudo que não se inova fica pra trás? Ou pode ser também de que aquela pessoa está fazendo aquilo e você não se dá conta? Também pode acontecer. Eu sei, tipo, eu não estou nem me dando conta disso. Mas geralmente, o que acontece numa relação é que as pessoas deixam de fazer muitas coisas que faziam antes, porque já não tem concorrência, né? Caramba, isso é tão lógico que acontecem essas coisas, porque quantas vezes você está naquela... Brigou com a namorada, né? Está naquele... Ah, está naquele tempo, né? Está naquele vai e vem. Ah, depois a gente conversa, semana que vem, vamos dar um tempo. E você está de boa, você está de boa. E de repente você sabe que tem um pretendente, aí tem um cara que aproveitou a situação e já está ali, ó, conversando com a menina, já, tipo, aproveitando o vacilo que você deu, né? Deu o vacilo, o cara vai lá e chega. E na mesma hora, você, o quê? Caramba, não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Apareceu outro cara, não sei o que e tal. E você já toma as providências para recuperar aquilo que você perdeu, né? Aquilo que você estava por perder. Se você deixasse, você iria perder. Vem o cara lá e leva. Você sempre tem que procurar o melhor para você. Você está com alguém e você sente que não é o melhor para você, procura outra pessoa. Termina a relação. Mas o problema é que, muitas vezes, nos tornamos dependentes de sempre estar com alguém. E se você não está com alguém, você se sente muito triste, muito sozinho, sozinha. Chega o fim de semana, você quer fazer um plano de namorado, né? De casal. E não tem, porque você está sem ninguém. Então você se sente triste. Mas você aprende a passar por essas coisas. Você tem que estar bem com você mesmo, né? É super importante isso. Isso te dá uma liberdade impressionante de você não depender de estar com outras pessoas para você estar bem. de você estar bem sozinho. Está ótimo sozinho. Está uma maravilha sozinho. Você está feliz sozinho. Você está rindo do tempo sozinho. E se estiver com outra pessoa, ainda melhor. Mas não é tipo, sem você eu não sou nada. Você é minha outra metade. Agora eu não posso viver sem você. Essas coisas, sinceramente, não sei. Não estou de acordo, né? Tipo, eu acho que é muito... Tipo, não é que seja mentira, porque realmente pode acontecer de uma pessoa não poder viver sem outra. Isso mostra uma falha também, né? Tipo, de você não estar bem com você mesmo. Você pode sentir falta de uma pessoa? Pode. Mas a vida continua, entendeu? Não é porque você terminou um namoro que você vai... Ai, meu Deus! Minha vida! Não sei o que. E o mundo vai se acabar. Então por quê? Porque relações vêm e vão sempre. E sempre que você termina uma relação, parece que é o fim do mundo. Até depois você... Ah, sim, eu terminei uma relação com essa pessoa. Acabou. A vida continua. Outra pessoa continua. Então, muitas vezes, essa questão controladora de uma relação, de você limitar o seu parceiro ou sua parceira de conhecer outras pessoas, ou de você... Sim, pode conhecer outras pessoas, mas se eu estiver do seu lado escutando o que você está falando. Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Deixa a pessoa livre e conversar o que queira. Se você tem confiança para conversar sobre qualquer coisa, sem filtros, com seu parceiro ou parceira, em grupo, super bem, maravilha. Vocês são um casal maduro. Não é todo mundo que consegue fazer essas coisas. Tem comentários que você tem que... Hum, não vamos falar sobre isso, porque senão vai dar errado aqui. Então, basicamente, é isso. Deixa a galera livre para conhecer outras pessoas. E eu falo isso porque isso vai aumentar a tua confiança também. E, realmente, se você está fazendo um bom trabalho, essa pessoa, sua namorada, seu namorado vai voltar para você. Tem que ter confiança, entendeu? Tipo, tem muitas barreiras nas relações, coisas que você, tipo, prefere nem falar porque você já sabe que vai ser um... Então, você faz o quê? Você mente. Ah, eu estava com quem? Ah, eu estava com um amigo. Tipo, eu estava com uma amiga, mas eu não fiz nada com essa amiga. Eu estava só conversando. Mas eu sei que a minha namorada odeia que eu saia sozinho para comer ou tomar alguma coisa com uma amiga, com uma mulher. Então, você vai lá e mente. Então, começa os problemas, entendeu? Por que eu estou mentindo por algo que eu não deveria estar mentindo por isso, entendeu? Por que essa pessoa me coloca numa situação que eu tenho que mentir para ficar bem na fita, né? Tipo, não, eu não estava com ninguém, eu não estava com nenhuma mulher, né? Não sei o que e tal. Mas, sabe? O meu ponto é esse. Tipo, deixa as pessoas livres para que elas possam fazer o que elas querem. Se tem oportunidade de conhecer outros homens, de gente que conversa, que vai lá, né? Dá aquela chavecada. Ih, não quero, não quero, eu já estou com alguém e tal, não estou interessada. Mas essa pessoa tem a oportunidade de conhecer outras pessoas. Não é você estar ali em cima, olhando, fiscalizando para ver se essa pessoa vai te trair, né? Porque a traição, né? Pode ser classificada de muitas formas. Isso aí rende outro vídeo também. Traição, né? O que é traição realmente, né? Quando é que se classificam a traição? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vem falar aí nos comentários o que vocês acham das relações controladoras, ok? Aquelas relações que você não pode fazer nada sem dar satisfação, que você não pode sair com seus amigos, que você não pode falar com amigas, porque sua namorada ou namorado fica com raiva que você está com outras pessoas, está conversando com outras pessoas, né? Se expondo à concorrência, está apresentando ameaça, né? Hum, eu gosto da concorrência. A concorrência é boa. A concorrência faz com que você se mexa. Se você não inova, você fica para trás. É assim de simples, ok? A melhor forma é essa de você durar num relacionamento. Você tem que estar ali inovando, fazendo coisas diferentes para que dure. Já se as coisas da vida, os planos da vida vai tomando direções, né? Destinos diferentes, é outra coisa. Mas se você, na relação, você faz coisas que aquilo vá inovando, não fica aquela mesmice super bacana. Vai durar muito, beleza? Então, grande abraço. Esperarei aí os comentários de vocês aqui embaixo, beleza? Fui!